Oi gente, eu sou Poliana Gomes, eu não sou youtuber, não sou digital influencer, nem blogueira, mas como muita gente eu gosto de carnaval, gosto de economizar e por isso então eu vim trazer um tutorial de uma saia que eu fiz, é uma saia de carnaval que eu usei em um bloco aqui da minha cidade e depois que eu postei as fotos, muita gente perguntou onde eu tinha comprado e eu falei que eu tinha feito e daí então começaram a dizer, nossa faz um vídeo mostrando como é que faz e durante o processo de confecção, mesmo sem saber se ia dar certo ou não, já tinha começado então a gravar e agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Eu tentei fazer, claro, um vídeo mais curto para não ficar muito cansativo, mas eu sei que nem todo mundo tem experiência de costura, como eu não tenho meio uma e por isso então acabou ficando um pouco longo, mas tá bem explicadinho, tá? Então tem todo o passo a passo, com certeza dá para fazer, dá para economizar e a saia ficou linda demais. Bora lá para a gente fazer então. E no reflexo da lupa, o bumbum da novia, descendo e subindo por adrenalina. Essa é a saia que eu peguei de modelo, tá? No comércio ela estava 110 reais e a outra que eu tinha visto era mais bonita, mais chique, estava 170. Olha, o cos dela é um elástico que já vem de pronto, normalmente, com paitê e as franjas são amarradas assim, é uma estrutura de crochê mesmo, mas como eu não sei trabalhar em crochê, eu vou ver como é que eu vou fazer de forma improvisada esse cos, né? E a ideia mesmo é que tenha esse balanço, só que franjas mais preenchidas. Então, ao invés de eu pagar esse valor, vou tentar fazer de uma forma que para mim saia mais em conta e que dê para arrasar também. Tá, então gente, vamos para o material que a gente vai precisar, tá? O crochê que eu peguei é esse aqui, dessa marca, tá? Encanto Círculo Dourado, tá? Eu encontrei por 23,50 centavos, eu acredito que esse valor varia, claro, de armarinho para armarinho. Eu comprei um que tinha bastante opção, mas parecia ser, assim, um também dos mais caros. Mas fiquei com receio de não encontrar em outro e aí acabei comprando logo. A gente vai precisar também de um material para fazer o cos. Eu escolhi esse daqui, tá? Eu acho que é aviamento, né? Qualquer material que dê para fazer um cos legal, bonito, pode ser um tecido brilhoso. Uma tesoura, né, claro, pode ser qualquer uma, que é para cortar os fios. A cola quente, também... Cola quente não, tá? Essa cola de silicone, aquela que a gente encontra também com facilidade em qualquer armarinho. Vamos precisar também de velcro. Gente, eu tenho tudo isso aqui de velcro, mas vai precisar só de um pedacinho, viu? É só mesmo, assim, uma tirinha, um pedaço, que é para fazer o fecho da saia. É porque eu tenho tudo isso aqui em casa mesmo. E aí, o que acontece? Vamos precisar, não tem aqui, a gente vai precisar também de tecido. E o tecido vai ser para quê? Para fazer a estrutura aqui, já na hora de montar o cos. Para saber, né, o tamanho que tem que cortar do fio, mostrar para vocês como eu fiz. Eu peguei ainda o rolo inteiro, vim até aqui ao cos, né? Deve ser nessa altura que eu quero, da saia. E pronto, puxei até aqui. Eu vou estar com um short parecido com esse. Eu quero que a saia, né, no caso, cubra o short. Então, pronto. Esse é o tamanho, tá? Mas eu não vou cortar aqui. Eu vou dobrar esse comprimento. Pronto. Com a medida aqui, aí sim, tá? Eu passo a tesoura. Só para lembrar, tá? Eu vou precisar cortar um comprimento que seja o dobro da medida do comprimento da saia. Porque vai ficar assim um fio inteiro. Mas quando eu for fazendo, aí eu vou precisar dobrar. Assim, é na dobra que vão formando, né, as fileirinhas aqui dos fios e vão formando as franjas. Bora lá. Tá aqui, gente. Eu cortei dez, tá? E aí, eu vou... Vocês podem ver aqui, ó. Peguei bem no meio, tá? E eu vou pegar bem aqui um pedaço do novelo. Um pedaço pequeno. Vou cortar. E esse pedacinho aqui, ó, bem no meio, tá? Esse aqui é o comprimento que eu quero que fique a saia. É por isso que eu cortei grande. Agora dobrei ao meio. Vou pegar esse fiozinho menor que eu cortei agora. Aí, eu tô dando um nozinho aqui. Pronto. Dei um nozinho, tá? E, ó, já tá pronto. Aqui é a primeira fileirinha da saia. Tá vendo? Primeira fileirinha. E aí, vai dar trabalho, né? Porque vocês estão vendo ali o que ainda tem de linha pra cortar. E o processo vai ser todo esse. Fazer várias fileiras dessa daqui. Até formar a saia inteira. Gente, depois que eu mostrei pra vocês que eu tinha feito lá a primeira fileirinha, né? Das fitinhas aqui. Com as linhas de crochê. Aí, ao invés de eu fazer logo várias, assim, eu decidi cortar todas as medidas, né? Fui, peguei lá o rolo e fui cortando. Então, aqui, ó. Tudo isso aqui é... São os fios. Agora que eu vou juntar, né? De dez em dez pra fazer isso daqui. Eu deixei no barbante. Só um pouquinho também, tá? Da fita. Porque é pra fazer essa partezinha aqui que eu vou amarrar. Que eu mostrei pra vocês que eu vou unir. Pode ser qualquer outro, né? Fio. Mas eu vou usar o mesmo. E no reflexo da lupa, o bumbum da navia, descendo e subindo por a adrenalina. Eu vou atacar as bandidas. Todo mundo chapar. Foi por carinha. Foi por carinha. Eu vou atacar as bandidas. Todo mundo... Olha só. Só praticamente tá caindo, né? Porque eu só tô colocando, encaixando. Mas olha. Só cobriu a parte da frente. Falta a costa todinha. Então, claro, eu vou precisar do outro rolo aqui. Já cortei aqui com o segundo rolo. Né? Outra remessa, então. De fios. E agora vamos pra aquela parte que é de fazer as fileirinhas. Eu tô fazendo com oito. Junta um. Dois. A gente vai agora pra parte do cos da saia. Eu falei pra vocês que a gente ia precisar de um tecido, né? Eu não comprei. E aí eu decidi pegar esse aqui. Cês tão vendo? É uma camisa dessas, né? De usar por baixo como segunda pele. Só que eu já tinha colocado ela pra doar. E aí eu peguei da peça que eu tinha lá e eu vou cortar, então, esse pedaço aqui. Que é o que corresponde, né? A grossura aqui, então. Do que vai ser o cos. Tem que tirar a medida da cintura, tá bom? Eu vou cortar aqui certinho porque, no caso, essa peça já era minha. Eu sei que vai dar aqui. Essa parte aqui, eu acho que vai ser um pouco mais complicada, né? Porque como eu inventei isso aqui, eu não sei como é que faz pra dar muito certo. Mas vou tentar desse jeito. Que é pra começar agora a colar, então, as tirinhas que a gente já fez, né? Já estão todas separadas na cruzeta. Aí eu vou colar assim. Vou usar. Depois eu corto esse fiozinho, mas vou manter assim. Bem juntinho. Usando a cola de silicone. Foi virar. Foi putaria. Foi virar. Foi putaria. Que voada vai matar. Eu sou do mundo chapa. Todo mundo no crio. Foi virar. Foi putaria. Foi virar. Foi putaria. Joga a mão pra cima e diz. E diz, e diz, e diz. Vai, safada. Sai do meio. Tô sem freio. Sem limites. Daquele jeito, olha a dinheiro. Pronto, agora. Já acabei. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou virar. Que aqui é onde eu vou fazer agora, deixar bem esticadinho, tá? Bem arrumadinho. Que agora eu vou colar o coge. Aqui, tiro os fiozinhos que eu vou cortar depois no acabamento. E aqui, ó. Não esqueçam que tem a pontinha que deixei pro velcro. Não tem nada aqui, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Vou passar a cola todinha. E vou colocando. Bem direitinho. Bora lá. Acabei a colagem lá no finalzinho. Tá tudo certinho aqui. Aí, eu vou cortar o que ficou. Tá? Vou dar uma margenzinha aqui. Pronto. E essa parte aqui, eu também vou cortar. E aqui vai ficar no lado do velcro. Pronto. Ansaia, gente. Pronto. Depois que eu já colei aqui, tá? Eu vou pra aquela parte de acabamento. São os fiozinhos, sabe? Aqueles menores que a gente usou pra amarrar as fileirinhas. Aí, eu vou cortar. Tirar tudinho. Pra elas não ficarem aparecendo. Tá? Vai dar um pouco de trabalhinho, mas... Também... É coisa rápida. Vou pegar aqui, ó. Acho que o fiozinho menor. Só pra não aparecer. Agora, pra finalizar, tá aqui. Eu tinha o rolo do velcro, né? Mas é só um pedacinho. Eu já cortei aqui. Eu não vou precisar. Aí, eu vou colar, tá? Numa ponta e na outra. Aqui, desse jeito. Do outro lado, tem que dobrar. Vai ser por aqui, tá? Que aí, quando for juntar a saia, o fechamento dela vai ser esse. Bora colar. E diz, e diz, e diz, e diz, vai, safadão. Sai do meio, tô sem freio, sem limites. Pronto. Já colou, secou. Agora, a gente vem aqui, ó. De um lado ou do outro. Certinho aqui, pra não aparecer a emenda. E a saia está pronta. Gente, é isso. Vai, safadão! Vai! Senhora de senhores Wesley Safadão!